jovem que vem, via de regra, do ensino público. Então, o sistema, por causa dessa dificuldade, criou o chamado educação básica e educação profissional, onde, em parceria com o SESI, o Senai agora começa a preparar jovens realmente para o mercado de trabalho, o SESI fazendo educação básica e o Senai educação profissional, exatamente por causa dessa deficiência no perfil de entrada do aluno e egresso da rede pública. Muito bom. Seca, rapidinho, existe algum projeto pensado pelo SEBRAE com relação à Copa de 2014? Dia 31, nós vamos lançar o programa SEBRAE na Copa do Mundo, trabalhando oito setores da economia, baseado num programa desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas, que já esteve aqui em Natal, aqui no Estado. Nós vamos trabalhar a bonelaria de Caicó, aí junto com a Federação das Indústrias. Um trabalho na Constituição Civil, também junto com o Sindicato da Constituição Civil e a Federação das Indústrias. Tudo para começar ainda este ano? Nós vamos lançar agora este ano, começamos este ano. Artesanato, turismo, tecnologia da informação, a par de TI. São oito setores. Vai ser lançado dia 31 no Olimpo, com a presença do presidente do SEBRAE Nacional e do nosso técnico, Carlos Alberto Parreira, que vai dar a honra de fazer aqui uma... Estou dando aqui em primeira mão, não é? Vai dar a honra de fazer uma palestra sobre a importância da... Como é que a Copa pode gerar novos negócios para o Estado? Nós só temos 30 segundos, mas eu queria fazer uma última pergunta. Rodrigo, com relação a uma coisa que eu li essa semana, que o Estado está se habilitando a ter uma fábrica de automóveis. Bem rapidinho, o nosso Senai tem condições de dar esse apoio a essa pretensão do Rio Grande do Norte? Rapidamente, como você pediu, no Brasil todo, essa capacitação para a instalação da empresa, um novo ambiente produtivo, independente das marcas, é feito pelo Senai. Nós já temos um modelo construído com o pessoal da Anfávia, que trabalha a construção de novos parques industriais para o setor automobilístico. Então, hoje já trabalhamos em parceria, como, por exemplo, a Mitsubishi, a capacitação de todos os funcionários e concessionários Mitsubishi do Nordeste, é feito pelo Senai do Rio Grande do Norte. O modelo já existe, estamos plenamente preparados para este novo desafio. Agradeço a participação de vocês na nossa entrevista, infelizmente o tempo é muito pequeno, a gente tem assunto aqui para passar uma hora, duas horas conversando, mas eu agradeço a presença de Zeca Mello, a presença de Rodrigo Mello, e nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos com o terceiro bloco. Chegou a hora de falar de uma loja especializada que entende de tecnologia, Miranda Computação. Você é empreendedor, preocupado com a qualificação profissional, sabe que para ter sucesso tem que acompanhar de perto essa área. A Miranda possui a maior variedade de produtos de informática. São computadores, notebooks, impressoras, câmaras, tablets, celulares e diversos acessórios. Além disso, na Miranda você encontra atendimento personalizado, promoções e sempre as últimas novidades. Se você é louco por tecnologia, acesse miranda.com.br E aí Abertura Financiar carro é comprar um e no final pagar dois Valorize o seu dinheiro, realize seu sonho no consórcio Eldorado e não pague juros Hyundai i30, completo, sem juros e com parcelas a partir de 732 reais Gol geração 5 1.0 completo, sem juros e com parcelas a partir de 393 reais Crédito para seu seminovo a partir de 198 reais, sem juros Ligue agora 4008-6868, consórcio Eldorado, seu sonho sem juros A clínica Pedro Cavalcante é referência no diagnóstico e tratamento de doenças da cabeça e do pescoço Sua equipe é altamente qualificada e oferece atendimento completo Além disso, a clínica disponibiliza modernos equipamentos que garantem resultados eficientes São 25 anos de experiência em otorrinolaringologia E o melhor, são 3 unidades em ótimas localizações Tirol, Zona Norte e Lagoa Nova Ligue 4008-5909 ou acesse ClínicaPedroCavalcante.com.br E agende suma consulta Comigo, no Cultura em Cena, um artista que dispensa comentários Cantor, compositor, dos mais queridos de todo o Rio Grande do Norte Pedrinho Mendes, alegria receber você do nosso ponto de vista Exatamente no Cultura em Cena E eu queria saber há quanto tempo você está na sua carreira de compositor e cantor Nelson, é um prazer enorme estar no ponto de vista Uma satisfação, uma honra Estou com 30 anos de profissional Considerando que a primeira vez que me apresentei com um cachê Na noite foi em 1981 Mesmo tendo começado um pouquinho antes Mas em 1981 eu tive a minha primeira participação na noite Em Natal com um cachê Eu gostaria muito de continuar conversando com você Mas eu quero brindar o telespectador, você que está nos assistindo Com aquela que eu acho a música mais bonita que você fez É o hino extra-oficial da cidade do Natal Eu pediria que você cantasse para a gente Encerrando o programa A imorredora, inesquecível e sempre amada Linda Baby Com prazer Essa é uma terra de um deus mar De um deus mar que vive para o sol Esse sol está muito perto Daqui Vem e veja tanto quanto pode se curtir Linda terra para mãe gentil Vem e veja tanto quanto é nosso proteger Vem e veja tanto quanto é nosso proteger Sempre que estiveste por aqui Não observaste o nosso ser E nem aproveitaste o lindo olhar ao céu Venha, pois não dá pra dizer tudo no papel Curte-se aqui ao natural A natureza espalha o nosso chão Estou cantando a terra que é o meu viver E acontece que eu estou cansando de dizer Que aqui não tem Avenida São João Nem tem o mesmo padrão que se tem Que se tem por aí Coisas que não tem em todo canto E não se deve exigir Isso é Natal Ninguém se dá muito mal Como dizem pessoas quase sem se sentir Linda, baby, baby, linda Volte sempre aqui Linda, baby, baby, linda Volte sempre aqui Linda, baby, baby, linda Volte sempre aqui Programa Ponto de Vista Oferecimento Sebrae RN Seu sonho é o nosso desafio Consórcio Eldorado Seu sonho sem juros Ligue 4008-6868 É o mesmo É o mesmo Obrigado.